E volte meu amor E fique, por favor, não quero ver o nosso amor se distanciar Se distanciar E você é tudo que eu sempre mais sonhei E agora não quero dizer adeus E você já marcou demais a minha vida E por isso vi que te amo Te quero comigo E você é tudo que eu sempre mais sonhei E agora não quero dizer adeus E você já marcou demais a minha vida E por isso vi que te amo Te quero comigo E volte meu amor A gente se ama demais pra nos separar Pra nos separar E fique, por favor, não quero ver o nosso amor se distanciar E você é tudo que eu sempre mais sonhei E agora não quero dizer adeus E você já marcou demais a minha vida E por isso vi que te amo Te quero comigo E você é tudo que eu sempre mais sonhei E agora não quero dizer adeus Você já marcou demais a minha vida Você já marcou demais a minha vida E por isso vi que te amo Te quero comigo É sucesso É sucesso É sucesso